Vamos botar no ar, Micaele? Já começou ou não, Micaele? Cadê você? Micaele, o povo quer saber em casa o seguinte, esse é um caixão simbólico ou aí está o corpo do rodoviário? A informação que chega aqui é que é o enterro do homem, não é isso? Adelson, abencafando o Adelson. Ali a gente percebe o seguinte, que há peso ali, né? Que há troca, inclusive, de pessoas carregando o caixão. Há um revezamento. Então ali você percebe que está carregando peso ali. Então no Bonocó até a Baixa de Quintas vai acontecer esse cortejo fúnebre, não é isso? Micaele... É isso, Marela, é isso, meu Deus. Eles estavam transportando aqui o corpo do Gilmar e pretendem carregá-lo até o subterro. É, estão duas imagens. A imagem que a Micaele está captando embaixo, não é isso? E o nosso helicóptero, o Águia Dourada, em cima, acompanhando naturalmente o enterro, o enterro do rodoviário assassinado. E aí a cidade vai travar hoje, não é? Essa confusão até... E conforme vai seguindo, Marela, mais gente vai se juntando ao cortejo. É, meu amigo, essa é uma situação... A gente tem que entender, entender, ter paciência. Você que está no trânsito agora, tem que ter paciência. É uma forma de protestar. É verdade. Mais um rodoviário assassinado. Não é um, é mais um. É mais um. Hoje é uma atividade de risco, hoje ser policial pode morrer a qualquer esquina. O rodoviário com assalto a ônibus pode morrer. Cobrador, motorista. É uma situação grave. Segurança aqui está de uma forma muito grave. Salve-se quem puder se salvar. Eu mesmo, quando dá cinco da tarde, me recolho à minha prisão domiciliar. É, porque eu fico trancado em casa, no meu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes. Não vou pra rua pra morte e não me pegar. Ah, essa é a conversa clara pro povo entender. Ah, Vara, você não sai à noite. Eu vou sair à noite, dia em dia tá complicado, imagina de noite. A gente tem que entender isso aí, entender e compreender, não é, Adelson? É verdade. Tem que compreender a situação. É uma forma de protestar, de chamar a atenção das autoridades. A gente não tá aqui dizendo que eles não trabalham, a polícia trabalha muito. Mas o crime organizado está ditando as normas ao Estado de Direito. Ali, Varela, a gente já percebe a presença da Transalvador. Aí o cortejo tá seguindo agora no sentido Vale de Nazaré. Ali, bem perto já da Insinuante ali, naquele trecho ali, da Mega Insinuante. Sentido Vale de Nazaré. Ele está indo pra Quinta dos Lázaros, né? Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas. Aí vai passar pelo aqui da BAM. É, passar sapateiros, né? Isso. Sete portas aqui da BAM. Largo dos Leões. Entrar à esquerda. Por onde passar vai trabalhar. Na Baixa de Quintas. Depois subir à ladeira de Quintas. E chegar até o cemitério. E a nossa TV Itapã vai estar acompanhando isso como forma também de mostrar a realidade da Bahia aos baianos. Olha lá, o congestionamento já seguindo. Já tem um congestionamento na avenida. Já longa. Olha, já tem quase um quilômetro de engarrafamento aí. Pra quem vem da BR, né? 324 e também da rótula. Que é a entrada principal de Salvador. Quem vem da BR agora, tem que entrar. Quem vem na paralela, tem que entrar aí. Não tem jeito. A Micaele tá me ouvindo, Micaele? Tá com som ambiente aí. Tá com som? É. Eu vou colocar um intervalo comercial aí, Adelso, tá bom? Volta pra mim aqui. Vou dar aqui duas notícias irônicas.